Quem vai estrear também na Câmara Municipal em 2025 é o Mido Santa Luzia. O Mido, no entanto, gente, já participa, já disputa a quinta eleição. Depois de cinco eleições consecutivas disputando, dessa vez ele conseguiu ser eleito vereador. Eu conversei com o Mido Santa Luzia, que também falou sobre a sua vitória. A gente conseguiu almejar o que a gente vem atrás há muitos tempos, que é ser eleito como vereador de Três Lagos. Eleito com quantos votos nessa eleição? 1.213 votos. Você está para qual partido? Estou no PSB. Nas outras eleições você tentou para o quartzo PSB? Eu tentei pelo MDB, né? Antes, quando eu estava, era PMDB e depois no PSDB. E agora, pela primeira vez no PSB, conseguimos ser eleito. E o que você acredita que foi o fator decisivo para você ter conquistado a sua vitória nesse ano depois de tantas tentativas? O trabalho, né? A persistência e continuar trabalhando mesmo com as derrotas, né? A gente foi aprendendo. Cada derrota que a gente sentia, a gente aprendia mais. E assim, a gente acredita que tudo tem sua hora, né? É na hora de Deus, não é na hora do homem, né? E agora chegou a nossa hora. Você é conhecido como o Mi do Santa Luzia. Por que o Mi do Santa Luzia? Na verdade, o Mi é por causa do Ademir, né? Então, o Mi. E o Santa Luzia é por causa do bairro, né? Como eu sou esportista, gosto de jogar muito futebol, e o pessoal falava, ah, o Mi. Qual o Mi? O Mi lá do Santa Luzia. Aí foi pegando e eu levei isso aí como apelido até hoje, né? Você é professor? Sou professor de educação física, trabalho na SEMEC, né? E vai continuar trabalhando ou não, depois que tomar posse, enfim, como que vai ser? Ah, não. A vontade seria grande, né? Mas os compromissos que vão ter na Câmara, não vai ter como conciliar os dois. Vai ser só se dedicar a vereador mesmo? Somente a vereador, para dedicar bem para a nossa população. Qual que vai ser a sua bandeira, Mi? Você é do esporte. O esporte, a gente pode dizer que vai ser a sua bandeira, ou tem algo mais que você pretende trabalhar? Não, não, não. Na verdade, né, o esporte é uma coisa que eu gosto. Mas eu tenho vários projetos. Eu tenho projetos sociais, né? Eu tenho projetos de saúde, né? Quem já me conhece aí, eu tenho, já sabe dos meus projetos que eu já tenho. Não é só o esporte, né? A gente, na verdade, vai trabalhar para a população. O que a população tiver necessitado, é o que a gente vai trabalhar. Você se sente hoje se preparado para ser um vereador, Mi? Você já verificou qual que é a função do vereador? Isso já está... Sim, sim, como eu estou acabando de falar, né? As derrotas nos fez aprender, né? E eu acredito que a gente chegue num momento bom, num momento onde aprendemos bastante, né? E hoje sinto-se capacitado, sim, para exercer essa função. Tá certo. Mi, obrigada, sucesso para você e parabéns pela eleição. Eu que agradeço e quero agradecer aos 1.213 votos que tive. Agradecer a Deus, né, primeiramente, por me preparar para esse momento aí e dizer à população do Três Lagos que pode contar comigo, né? Meu gabinete estará aberto lá. Na verdade, vai ser um gabinete do povo, como a gente sempre foi. Se você não tivesse esse deleito dessa vez, você desistiria ou continuaria tentando? Aí foi uma pergunta. Eu não estava preparado para perder, então não vou poder te responder dessa vez. Dessa vez você achou que... É, mas o trabalho foi bem feito, né? E nessa vez a gente tinha certeza, né? Conversando com a população, o pessoal abraçou a causa e me deu essa oportunidade. Conversando com a população, o pessoal abraçou a causa e me deu essa oportunidade.